Meu nome é Milena e o meu é Manuela, do canal Milena e Mano Maia. Bem-vindos ao Acampado. Aê! Marco! 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 Eu vim falar Marco, gente! Pega ele! Você também, Manu? Vem, você empurrou a minha irmã! Conseguiu? Gente! Vai, Manu! Marco! Polo! Marco! Polo! Marco! Polo! Polo, 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 polo! É? Marco! Polo! Polo! Marco! Polo! Marco! Polo! Marco! Polo! Marco! Marco! Polo! Marco! Pegou eu! Pegou eu, gente! Agora que você vai arrumar tudo! Só eu! Bora comer pizza escondido! Bora! Tá onde? Tá na barraca? Ih! É! 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 Gente, eles estão demorando! Muito! Tá mesmo! Após que eles estão assim, ó! Beijando! Que não me lembra! Aqui! Resende! É verdade! Que tá aqui! É verdade! Foi no dia da prova! Ó! Eles estão beijando, ó! Tá até silêncio! Nossa, velho! Eles estão demorando! Será? Bora achar! Será o que vai? Bora achar mais nada não! Vamos escutar! Vamos escutar! Hum! Não acredita! Não acredita o quê? Meu Deus! Ela perdeu o BBL! Meu Deus! Ela perdeu? Que susto! Gente, polêmica! 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 Ah! Ela perdeu o café da manhã na cama! Quem não gosta? Não! É de bris! Quem não gosta? Se eu aguentar de assim... Ah! Qual é? Amor! Estamos aqui só café da manhã! Hambúrguer! Mas você só vai comer isso! Se você namorar comigo! É! Eu vou comprar mesmo! Eu tenho meu dinheiro! Não, mas me fala! O quê? O quê? Ele vai ficar bravo porque ele quer beijar ela, mas ela não sabe! Com certeza, Miguel gosta de Milena! Tem outra teoria! Qual? Não sei! Fala! Não vai dar cosinha! É que ele gosta de você! Você acha? Acho! Não sei muito! O que cara é eu sou, não é ela? Nada! Você tem cara de feliz? Ah! É um momento! O que cara quer? É um momento! Tem que lembrar daquele coraçãozão no WhatsApp? Que coraçãozão? Você até viu naquele vídeo que a gente estava algemado? Ah! Não tinha isso! Tinha que eu vi! Não tinha? Tinha! Não tinha? Eu vi! Não vi! Não tinha! Tinha! Que prova! Não tinha! Tinha! Só que aí, você deve ter apagado pra me provar depois que não tinha! Não! 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 É sério! Você não tá zoando! Te liguei! Eu gosto de Milena! É sério! Ele já me falou! Não! Ela vai dar uma burro! Ai! Meu Deus! Você até caiu, gente! Mano! Eu nunca falei isso pra ele! Eu não gosto de Milena! Só se for com uma amiga! Não! Não gosto de uma amiga! Tem várias vezes pra mim que gosta de Milena, de Manu e de umas outras lá! Eu sei isso que eles estavam te zoando hoje! Mas parece que você ia... Um beijo! Deu? Entendi! Hum? Olha, você ficou doendo de uma vez, tipo assim! Ficou toda hora, assim! Apreciando uma coisa! O quê? Nada não! Fala! Não! Fala! Coisas da mente, sabe? Agora nem falar! Não! Fala! Fala! Já lá? Apreciando uma certa beleza de alguém! Fala! Vou te morder! Por quê, ué? Vou te morder! Eu só tô pensando nessa menina linda! Então fala! Então! Tô falando! Fala! Você me fala de quem é? Então! Era de uma menina muito linda, que eu acho! Fala! Que eu gosto muito dela! Fala quem é! Ela é uma menina, ela! Fala! Aí fica só pra gente! Estou falando alguma coisa! Tá, mas tá acabando! Acabou! 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 Tá! É só uma menina linda! Gente! Vem comer Doritos com a gente! Manu, recende! Vem! Vem! Doritos aí! É lá! Não! Vocês comeram! Não! A gente vai comer essa caixa de bobão mesmo! Não vai mesmo! Não! A Doritos aqui! Ah! Três potes cheios! A gente vai fazer uma brincadeira com vocês, tá? E a gente também ia! Mas se vocês não estivessem nos zoados! Oh! Com brincadeira! Sua ex-dia é muito brincadeira mesmo! Ah! Naná! Ah! Nunu fica triste! A Naná também! Mas eu amo o Naná! E a Nunu foi vago comigo! Não! Amo o Naná! Agora você ama, né? Amo sempre! Sempre amei! Naná é minha família! Oh! Me fica comigo, Naná! Eu te amo! Tchau! Você tá muito longe de mim! Vem pra cá! Então vai lá! Vem pra cá! Vai pra lá! A gente pode vir comigo? Não! Naná! Não! A gente pode vir comigo? Não! Pode! Oh! Naná! Eu fiquei triste quando você me abandonou! Eu também! Mas você me abandonou primeiro! Não abandonou, não! Mas você tem que ficar com o espelhão! A gente estava conversando! Conversando, 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 eu vi! A gente estava só conversando! Escondido! Não é? Não! Não conversando! É sim! Conversando, conversando! Olha, Margot! O que é que é que é que é família? Não! Mas... A gente vai dizer nunca mais abandonar! Ah! Tchau, gente! Tchau! Agora a gente vai dormir! Tchau, meninas! Posso levar o marido? Não! Para os dois! Agora! Oh! Você vai querer entrar? Tu vem, Victor! Para, Miguel! Você que provoca também, né? Os dois! Gabriel! Você fica mentindo sobre mim? Só fala a verdade! Um fica no canto do outro! Pode falar! Você fica falando mentira sobre mim! Vai! Eu só falo a verdade! Pode falar os dois! Só fica falando mentira! Você vai ficar ajudando ele? Você vai ficar ajudando ele? Vai! Do mesmo jeito que ele gosta de mim! Para! Que Manu! Ele gosta de Milena! Oh! Que dó dele, gente! Para os dois! Agora! Você fica falando mentira sobre mim! Para! 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 Me solta agora! Não! Me solta! Não! Me um dos dois! Eu vou... Eu vou... Que isso, gente! Gente! Para! Para! Que isso! Segura ele! Segura ele! Só segura! Só segura! Eu seguro o Gabriel! Para! Por quê? Ai! Olha, Manu! Para, Gabriel! Teu cotovem foi no meu dente! Desculpa! É só conversar! Espera! Eu vou ficar aqui no meio! Sabia! Estilo! Respira! Não! Você vai machucar? Vai machucar a minha irmã? É no e-mim? É, Manu! É, Manu! Gente, Manu! Eu vou botar no meio! Você me deu um chute! Manu, morreu! Mataram, Manuela! Viu? Miguel, para! Eu vou te perdoar! Eu vou te perdoar você para ler com ele! Para! Para! Pronto, parei! Para! É mentira! Tá bom? É verdade! Eu só falei a verdade! Eu só falei a verdade! Mas a gente falou um batista! Sim! Eu falei bosta nenhuma! Não! 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 Eu não falei bosta nenhuma! Machucou Manu agora! Ai! Calma! Eu não falei bosta nenhuma! Para! Os dois! Não me machucou! Calma! Eu falei bosta nenhuma! Não me machucou! Respira! Por mim! Respira! Respira! Não falei bosta! Falou! Mesmo! Quando? Você falou a semana da tarde! A gente está os dois! Onde? Eu vejo a plana desse! Aham! Ó! Você me acupando? Você mesmo concordou! Ué! Eu não concordei não! Ela concordou! Tá bom! Tá bom! Tá tendo fumaça na sua boca! Por que eu comecei a rir? Não tem que entender nem nada! Ô Miguel! Tá aí rindo? Porque não quer falar! Cala a boca! Não quer admitir! Cala a boca! Vai cair lá! Fica do lado do seu namorado! Cala a boca! Eu sei que eu não estou no time de nenhum dos dois! Estou no time de Miguel! Eu não acho que o Miguel gosta de mim, nem da Manuela! Se é que eu entendi essa polêmica aí, né? Estranhei vocês! Estranhei vocês! Muito dói, né? O que vocês estão rindo? É de uma piada que eu contei! Vocês falaram ao mesmo tempo? Sei lá! Tá! Ai, o menino está me imitando! Quando a pessoa fica rindo assim, é pra não precisar de falar, tá bom? E aí, Gabriel, não enche também não! É, você não enche! Você não enche! Só fala a verdade! Tô pouca! Tchau!